Música Queridos humanos, sou vertelis, pequena marciana Na terra nasci companheira de Diana Parte A, parte flor, experimento de amor Pra Marte fui mandada em missão de vigor Alô, alô, terráqueo Aqui quem fala de Marte Oh, somos pequenos marcianos Evoluímos além dos sonhos Planos mudaram, desafios chegaram Humanos partiram, céus avermelharam De simples objetos a nova geração Um arco-íris de habilidade somos Sol em luz de Marte dominamos Artesãos de orvalho, pintores do céu No biodomo, é de vida sem véu Alô, alô, terráqueo Aqui quem fala de Marte Oh, somos pequenos marcianos Evoluímos além dos sonhos Terra querida, Didi, não esqueci O caos da biosfera Quando partir, terá a humanidade compreendido Que é filha da natureza, não seu dono atrevido Alô, alô, terráqueo Aqui quem fala de Marte Oh, somos pequenos marcianos Evoluímos além dos sonhos O amor verdelis O amor verdelis O amor verdelis Obrigado.